E aí galera do canal, beleza? Galera de Caruaru, Pernambuco, Nordeste, galera, vai ter um evento aí show de bola! O Combate Mundial de Som e Rebaixados! É! Combate Mundial de Som, Tune e Rebaixados! E eu, é claro, estaremos lá pra fazer a cobertura e gravar essa galera, o som da galera, as motos da galera, os carros da galera, os 4x4 da galera, e filmar a galera... Resumindo, filmar a todos vocês, filmar esse evento maravilhoso! Então galera, eu não vou me perder, dia 8 de outubro em Caruaru, Pernambuco, Combate Mundial de Som, Tune e Rebaixados! Quero ver todo mundo lá, uma organização Sepo, PJ e o canal FlavioCHMove está voltando com tudo aí pra prestigiar vocês galera! Vai ser esparrado galera, quero ver todo mundo dia 8 de outubro no autódromo de Caruaru, Pernambuco, porque vai ser o maior evento de todos os tempos, organizado pela Sepo, PJ e vamos estar lá pra prestigiar vocês novamente, esse povo pernambucano! Tamo junto, é nóis! Quero ver todo mundo lá! E aí galera? E aí galera? E aí galera? Beleza galera? Galera, muita gente perguntando, porque a gente soltou um vídeo aí, que os caras me trollaram, na verdade não era trollagem, os caras me fizeram uma surpresa e reformaram minhas rodas. Quem não viu, aqui ó, clica aí e vê o vídeo, beleza? Galera, qual é a cor da roda do meu carro? Todo mundo tá perguntando né? Vou colocar aqui ó, aí, essa é a cor galera. Mas no vídeo, Flavinho, muito comentário, não deu pra ver como que é realmente a cor das rodas galera. Então hoje eu vou mostrar, só que o Celtinha tá sujo. Então vamos dar aquele grau, aquele grau, vamos dar aquele grau e vamos ver bonitinha a roda, qual é a cor, certo? Velho, digo pra você que é um vermelho muito top e eu vou tentar mostrar pra vocês aí. E se esse mundo acabar hoje, hoje, eu vou morrer fazendo amor com você, se o mundo acabar hoje, hoje, é bem capaz da gente nem vencer, vem, e se esse mundo acabar hoje, hoje... Agora vocês vão ver aí galera, a vantagem de ter uma suspensão a ar, porque se meu carro fosse fixa, não daria nem pra... Não daria nem pra lavar caixa de roda, ou até mesmo o pneu. Então você, levanta ele um pouquinho, e fechou, fechou. Aí! Lava aí, tem que lavar, tá ligado? Com minhas caixas de roda, não tá? Então suja, eu não vou lavar caixa de roda não. Agora vamos jogar uma água aqui no Celteira, mano! Bem complicado, cheio de nada aqui, com tantas vagas abertas pra uma ressaca aqui, não quero nada aí, mas sinto falta de relas em alta, de formas ilimitadas, bem como faca. Falei pra você que os moleque é problema pra... Galera, como eu viajo muito no carro, velho... Tá vendo aqui, ó? Esses mosquitinhos, cara. Aí a seta pintada, galera. Show de bola, né? Pois é, galera. Esses mosquitinhos é foda, velho. É foda. Esses mosquitinhos, pra tirar, você tem que jogar uma água primeiro, deixar amolecer, e depois você vem esfregando, tá ligado? E aí eles vêm saindo, ó. Moleza. Quem não sabe aí, galera, isso aqui é pintado, ó, no meu paraxó, que eu mandei o... O Léo, que cuida do meu carro, da pintura do meu carro, pintar pra mim. E ficou show de bola essa parte aqui, ó. Pintadinha de preto, ó. Fica top. Vamos enxaguar aqui e finalizado. E se esse mundo acabar hoje, hoje, eu vou morrer fazendo amor com você, yeah, 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 yeah. Se o mundo acabar hoje, hoje, é bem capaz da gente nem perceber, yeah, 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 yeah. E se esse mundo acabar hoje, hoje, eu vou morrer fazendo amor com você, yeah, yeah, yeah. Aí, galera, vocês queriam ver a cor real da roda? Agora ela tá limpinha aqui. Nem enxuguei o carro. Vou mostrar aqui rapidão pra vocês. Cara, é um vermelho. Ele é muito esparrado, velho. Se liga nisso. Olha esse vermelho, galera. Não sei se tá dando pra ver, mas se liga nisso. Ele é meio que espelhado, tá vendo? Velho, que vermelho top. Que vermelho top. Quem tem carro branco e quiser pintar com esse vermelho, eu recomendo. Vamos ali pra outra roda pra vocês verem. Galera, se liga nesse vermelho, galera. Tão vendo aí? Agora tá dando pra vocês verem o real, o vermelho real dessa roda. Olha, galera, se liga. Top, hein, galera. Aí. Esparrado, né, velho? Show de bola. O bom é que combinou, né, galera, com... Com a anilha de para-choque, ficou show de bola. Aí, aí o retrovisor também veio na mesma tonalidade. E ficou... Pancada, moleque. Pancada. Aí. Se liga, galera, nesse vermelho. Louco, né? Agora, galera, vamos ver a questão do barulho do motor, que muita gente reclamou aí, galera. Vamos ver aqui? Vamos abrir o capu. Aberto. Vamos ver o barulho? Vamos ligar ele? É só ligado, galera. Parece que realmente é o motor que tá com defeito. Mas não é, galera. É o compressor da suspensão. Vou desligar pra vocês verem. Tá explicado então, galera. Era isso. O problema. Que não é um problema. Que a galera ficou questionando aí, né, galera? Então, galera, esse é o vídeo de hoje, beleza? Muito obrigado aí por vocês estarem sempre me acompanhando. E eu sempre tentando tirar as dúvidas, o que vocês dizem sobre o carro, sobre o Celto. Vou sempre fazer alguns vlogs com ele. E tudo que eu mudar nele, eu sempre vou filmar e vou repassar pra vocês. Muito obrigado pela audiência. Obrigado por você que tá aí. E deixar seu gostei, galera. Seu comentário embaixo. As suas ideias pro canal. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. O que vocês querem ver aqui, beleza? Um novo quadro, alguma coisa. Comenta aí embaixo que eu vou ler. Prometo ler todos os comentários de vocês, beleza? Tamo junto e misturado. Valeu, galera. Deixa o like e é nóis! E se esse mundo acabar hoje, hoje, eu vou morrer fazendo amor com você. Se o mundo acabar hoje, hoje, é bem capaz da gente...